Fala galera, beleza? Espero que sim. Pessoal, mais um vídeo para o canal, dessa vez é um unboxing. Inboxing, unboxing, não sei como é o pronúncio certo, acho que é unboxing. É muito chique, não sou essa chiqueza não. Mas pessoal, vamos lá. O vídeo de hoje é sobre o skimmer da Soma, tá? Esse carinha aqui, que vai para esse carinha aqui, para esse aquário nano de 60 litros, tá? Vai ter uma montagem nova que vem para cá, um projeto novo do canal que vai pegar essa parte que está vendo aqui, essa mesa aqui de madeira, essa base, o aquário vai vir até aqui, 80 centímetros, tá? Então, é um projeto novo do canal e esse aquário aqui vai ser uma montagem nova, tá? A minha esposa pediu, ela sugeriu, ela deu uma ideia e é lógico, aquário novo, a gente gosta. Então, agrada a esposa e agrada a mim também. Então, eu vou fazer uma montagem nova aqui, que é a surpresa por enquanto. E nessa montagem eu vou usar esse cara aqui, que é o skimmer da Soma, tá? Para nanos. Então, eu vou virar a câmera aqui e mostrar mais detalhes para vocês o skimmer. Eu abri a caixa aqui, para ver se estava tudo certo, mas não tirei ele da caixa ainda, não sei como que é. Então, eu vou virar o celular e a gente faz isso junto. Fechou? Tamo junto? É nóis! Bom, vamos lá, galera. Eu abri a caixa aqui para ver como que estava, se estava tudo certo, tá? Mas eu nem tirei ele ainda. Deixa eu fechar aqui a caixa para mostrar para vocês. Eu só fiz isso, tá bom? Ele veio dessa forma. Essa aqui é a caixa, tá? Um skimmer, tinha uma etiqueta aqui, mas é um skimmer Soma ES Skin 120, tá? É um rang on. É para aquários nanos até, se não me engano, 120 litros, tá? Então, ele comporta, ele é recomendado, tá? Para aquários até 120 litros, fechou? Ele é da marca Soma. A Soma é distribuída no Brasil pelo Grupo Onda, Onda Aquarismo, tá bom? Então, você vai no seu lojista, se tiver interesse, pede para eles entrarem em contato com a Onda lá, o Grupo Onda, e pede o seu, fechou? Vem o manual, manualzinho bem legal aqui, ó, qualidade boa do material, manual de instruções, repetindo o modelo, se tiver interesse, ES Skin 120 da Soma, tá? Soma é a marca dele. Vem o manualzinho, tá? Descrição, corpo, coletor, enfim. A altura da água aqui, ó, que ele deve ficar 18 centímetros, é bem importante. Ele tem uma margem, tá? Eu tinha dado uma olhada aqui rapidinho na internet, na verdade, eu vi, né? Acho que é de 18, ele tem uma margem, mas o ideal seria 18, é algo assim, tá bom? Tá aqui, ó, pode variar entre 15 e 25 centímetros, tá? O nível da água, o ideal é os 18 centímetros que ele pede aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o que interessa. Isso aqui, bom, tá fácil, né? Prende ali no aquário, ele vai encaixado aqui. Só tudo bem embaladinho, bem protegido, bem legal, gostei, viu? Opa, tá vendo? Tudo bem embaladinho. O copo do skimmer, né, a parte que vai em cima. Para quem não conhece aqui, transborda espuma aqui, que purifica a água. Essa aqui é aquela parte que regula, né, que ajusta a entrada de ar, que vai para a bomba. Aqui é o corpo do skimmer, aqui é a base dele. Deixa eu mostrar para vocês. Tudo muito bem embalado, repetindo para vocês, tudo muito bem embalado mesmo, bem legal. E a bomba, uma bomba aqui de 200 litros horas, já vem com a fonte, é uma bomba eletrônica, já vem com a fonte, cabo de alimentação. Vamos tirar aqui do saquinho, para ver melhor. Olha lá, a fonte, o cabo de alimentação bem grande aqui, legal, gostei. E a bomba que a gente vai encaixar ali no corpo do skimmer. Então é isso, pessoal, não tem muito mais o que falar, o skimmer é isso, né. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho a descrição. Eu vou montar ele depois e mostro para vocês ele montado, tá. Então ele tem uma bomba DC, tá, de 12 volts, ou seja, é uma bomba bem econômica, tá, bem econômica mesmo. Ele faz 200 litros hora e é um skimmer para aquários até 120 litros, perdão. Vem com o transformador e a dimensão dele total, pessoal, é que são 15 centímetros por 10, 15 por 10, por 33 de altura, tá. E o diâmetro do tubo principal, 60 milímetros, ou seja, 6 centímetros. E a altura de trabalho, ideal, 18, tá, centímetros de altura, mas pode variar entre 15 e 25, tá. Variar sim, pode estar entre 15 e 25, mas não pode ter variação na altura da água, tá, para o skimmer não desregular. Então é isso, galera, eu vou montar ele, aí eu volto mostrar para vocês aqui ele montadinho, tá bom. Mas por enquanto é isso, muito bem, a caixa é bem legalzinha, vem organizadinho, vem bem embalado, gostei bastante. E soma, tem qualidade e eu acredito que vai fazer muito bem para aquele cara ali. Fechou? É nóis, tamo junto. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto